MÚSICA A chuvaенные chan e chan e chan e chan O chan veitched O chão de chuva, chão de checa, chão de chão O chão de chuva, chão de checa, chão de chão O chão de checa, chão de checa, chão de checa, chão de chão Aí agora chove pra mim, chove pra mim, chove pra mim, vem, vem, vem Oh, show me tchaca, 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 show me tchaca E você me provoca toda vez que a gente fica Mas eu te amo agora, você é esse que eu te chamo pra minha cama E você me provoca toda vez que a gente fica Mas eu te amo agora, você é esse que eu te chamo pra minha cama E você me provoca toda vez que a gente fica Mas eu te amo agora, você é esse que eu te chamo pra minha cama E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica E você me provoca toda vez que a gente fica